Aê DG, solta o fluxo! Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Cê aguenta, se eu te olhar, desce, quica até o chão Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Jaca louca, bebendo, tão solta, envolvendo, tô vendo Não para não Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se eu te olhar, desce, quica até o chão Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Jaca louca, bebendo, tão solta, envolvendo, tô vendo Não para não Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, cê tá louca, tô brincando com o bumbum Tum, tum, tum Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Luiz Henrique Divulgações Tchau, tchau.